Bom Wellington, então pode ver a mesma arma, mesmo chumbo alemão Marex. Então, aqui a gente vai fazer agora o vídeo. Eu vou usar essa pequena haste de plástico aqui pra poder mostrar pra você a profundidade que vai ter, qual a perfuração que vai ter a bucha original. Pode ver que é a mesma barra, tá com três amassados ali. Agora vai vir a primeira perfuração. Detalhe pra ele ver que a de pego tá aqui. Verdade, a de pego tá aqui. Essa foi a que você me mandou. Então, vou deixar ela aqui ao lado do vídeo e vamos... Vamos lá. Então, primeiro furo. Pode ver que fez... Então, nós tivemos... Aqui de perfuração. Se a gente for ver na lateral, foi mais de uma barra. Então, vou introduzir novamente. Encostou. Segurei. Tô tirando. Foi mais de uma barra. E esse foi o primeiro tiro. Vamos pro próximo. Então, já foi o segundo tiro. Vamos ver a perfuração. Mais ou menos a mesma coisa. Essa tá sendo a perfuração da bucha original. Mais uma vez. Ele tá quase atravessando a segunda barra. Então... Vamos para o terceiro e último tiro. Então, esse foi o terceiro e último tiro. Então... Vamos constatar que... Tá atravessando facilmente uma barra. Então... Tá. Esse último tiro foi um pouco mais que a metade. Então, agora nós vamos abrir... A barra de sabão IP, como eu havia falado com você pro telefone. Quantas barras foram? Então... Essa aqui é a segunda barra. A primeira barra... Se colocarmos contra a luz... Você vai ver aqui... Atravessou. Se colocarmos a segunda barra... Contra a luz... Você vai ver... Os pontinhos pretos. Que foram os três chumbos da Umarex que... Ficaram alojados lá dentro. Então... Esse é o resultado. Ele tá facilmente atravessando uma barra... E... Ficando na segunda. Então... Eu creio que... Com a bucha de PO... A gente consiga ter um... Um resultado semelhante ou melhor que esse. Então... Tá aí... Esse é o... O teste feito com a bucha que vocês... Você me mandou. Valeu... Até mais.